A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí Amém, amém, amém No more time, oh, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém. 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 I'm gonna let it start forever Forever in my heart I'm gonna let it start forever Forever in my heart I'm gonna let it start Forever in my heart Every time, every time I'll be here Vamos lá! Hey, man! Vamos, sim, vamos lá! Hey, man! 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 Vamos! Ei, 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 ei Acê pra ver Obrigado.